Repertório novo Saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Príncipe meu filho Meu parceiro Gilvan Veículos Putempeg Júnior Meu parceiro Gabriel da farmácia Zé Como tem que estudar esse cara? Se bora! Ninguém vale o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra mim abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ai, bebê! Academia Pró-Saúdo E meu parceiro Piagri Stocksel Meu parceiro Júnior Suspensões Tendrix J.M. Paredão E M. Santos El Cé Top Negro Música